O ministro Paulo Guedes está em Santa Fé para a reunião do Mercosul e falou há pouco com os jornalistas. Nós queremos transformar a economia brasileira, nós queremos voltar ao crescimento, queremos recuperar a credibilidade internacionalmente, aumentar a produtividade da economia. Essas reformas então são importantes. Por exemplo, em relação à Previdência, o que eu tenho dito é que o sistema de repartição é um sistema condenado. Ele é um sistema condenado. Então nós gostaríamos de mudar o eixo em direção a um sistema de capitalização que bota o Brasil para crescer.